Nessa segunda-feira, dia 11 de maio, nós retomamos a análise do plano diretor nas subcomissões de eixos temáticos. Isso tudo é feito por nós na presidência da comissão ISTA e a gente também está pedindo o apoio popular para que esse projeto seja muito bem discutido. É um projeto que pode mudar a vida dos goianienses, que pode melhorar o nosso trânsito, que pode aumentar a qualidade de vida em Goiânia, que pode dar mais segurança ainda para os goianienses e tudo isso aliado também ao cuidado com o meio ambiente e práticas sustentáveis para que Goiânia fique ainda melhor para os próximos 10 anos. E por enquanto, internamente os trabalhos funcionam nas subcomissões com a transmissão da TV Câmara e o nosso canal no YouTube. E é claro que aqui, presencialmente, estamos tomando todos os cuidados sanitários. A gente faz as reuniões no plenário, que é um lugar espaçoso e também com participações remotas de vereadores, de técnicos e também da população. Nos próximos dias, assim que for possível, a gente planeja também fazer audiências públicas e mais consultas à população.